Pois é, Natália, no fim de semana o Potiguar aproveitou para dar o pontapé inicial na temporada de 2023. Isso porque agora o Meia Márcio Mossoró será o novo CEO do clube. E outras palavras chega para gerir o alvirubro a partir de agora com projetos de crescimento. A feijoada na Arena MM8 no começo da tarde deste sábado reuniu torcedores do Potiguar em Mossoró. O evento é o pontapé inicial para o time traçar seus objetivos para a temporada 2023. O divisor de águas é a chegada do atleta Márcio Mossoró, que além de já atuar em campo, passa agora também a compor a presidência na condição de diretor executivo. É um privilégio muito grande poder estar representando o clube da minha cidade, antes como jogador e agora como gestor. Muita coisa boa vai vir por aí, a gente espera poder inovar, realmente inovar. Primeiro colocar o time nos trilhos, eu acho que tem muita coisa para se organizar. Mas aos poucos, aos poucos no sentido que a gente vai organizar, mas temos que ser rápido, porque dezembro já está bem aí. E eu pretendo chegar em dezembro já com tudo organizado, tudo planejado já para 2023, a gente já começar com o pé direito e começar ali uma nova história, um novo clube que vai renascer para o futebol nacional. Hoje ele vai fazer parte, vai fazer uma mudança no clube, podemos dizer assim, usando a sua experiência, a experiência que ele criou lá fora, colocando mais gestão no clube. A gente sabe que o nosso futebol ainda é muito amador, precisamos de pessoas como ele para realmente engrandecer o nosso futebol. E é mais do que justo a gente ter esse momento para apresentar o que será o Potiguar, essa nova gestão que a gente tem buscado. Tivemos já os nossos erros ainda no passado, mas aqui é uma página virada, esperamos que com a presença dele, a gente possa realmente mudar a cara do clube, ser um clube muito mais profissional. Os ajustes dentro do campo serão feitos para que o Potiguar possa alçar voos mais altos e garantir vagas e posições melhores nas competições. Mas há uma preocupação extra-campo, e essa é tão importante quanto manter um time entrosado. O Potiguar quer sua torcida ainda mais participativa e mais próxima do time. Vamos ter uma clareza muito grande daquilo que a gente quer e aonde a gente quer chegar, sabendo que vai ser muito difícil, com muito trabalho, até porque se fosse fácil eu não iria assumir. Eu gosto de desafio, eu gosto que as coisas sejam difíceis mesmo, para que a gente no final possa ter alegria merecida, porque eu acho que o povo de Mossoró merece. Não só a torcida do Potiguar, mas eu falo da cidade em si. Eu acho que é isso que tem que ser importante. Eu estou representando o Potiguar, mas ao mesmo tempo eu estou representando a cidade, porque eu quero reacender esse fogo, essa chama que estava apagada aqui em Mossoró. Nós temos um potencial muito grande aqui, uma cidade grande, e a gente quer fazer história junto com o povo de Mossoró. Eu acho que isso aqui é importante e é isso que a gente vai fazer junto. Não só eu, mas você também vai poder ajudar e contribuir bastante para o clube da cidade. A chegada de Márcio Mossoró na gestão não altera a presidência, que continua no comando de Djalma Júnior. A diretoria permanece com todos aqueles que já estavam. Tem apenas alguns ajustes que serão feitos, incluindo durante a semana, diretores que a gente está remontando isso. Mas a figura do presente, ela continua, do vice, e aí abaixo da gente vai estar a figura de Márcio Mossoró, onde ele vai ser o gestor e vai ter total carta branca para conduzir o nosso futebol. Não falta muito para 2023, é logo ali, né? E como é que vai ser a nova temporada? A gente já começou a planejar e o start inicia hoje. Então, estamos dando esse pontapé inicial. Vamos, toda semana temos reuniões, ver o que andou, o que é que estamos tendo de positivo para aí chegar novembro com tudo bem estruturado, bem organizado, certo? E a gente poder fazer um ano 2023 muito positivo para o clube. Com essas mudanças, o torcedor, é claro, fica animado e esperançoso em ver o alvo e rubro-mossoroense se destacando na temporada 2023. As expectativas são as maiores, né? Já que o time teve esse, garantiu a vaga para a Série D do próximo ano, garantiu já o calendário cheio para a temporada, e eu acho que isso é de uma importância grandiosa para o time, já que contribui para, tanto a parte financeira, como também para você contratar um jogador, já que o jogador vem com a certeza de ter uma temporada cheia, né? É muito importante um jogador profissional que vem já atuando em vários clubes, e hoje é uma satisfação do torcedor Potiguar ter ele como nosso jogador. Com essa força de massa na gestão, o Potiguar agora ganha um gás? Sim, com certeza, estamos confiantes nele.